Queria também ter Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme Rapaziada, olha só, deixa eu explicar pra vocês Vamos iniciar o vídeo aqui, ó Tava... Tava Tava a estrada de barro Então volta Nossa, estrada de barro Ó, pega a visão, vamos explicar aqui Sabe o que aconteceu, rapaziada? A gente foi... A Mari teve a brilhante ideia De andar no condomínio, certo? Só que aí a gente foi Viemos andar no condomínio, só que Tipo assim, a gente tava numa rua Embaixo da nossa, certo? Aí a Mari quis voltar com o pessoal Só que a gente não queria voltar porque a gente achava Que tava mais perto dando a volta Vamos dar uma volta, nós vamos achar Só que a gente não achou, vocês viram onde a gente saiu Tá ligado? Lá vai pela cabeça dos outros E agora nós não sabemos onde nós tá E não tem internet aqui Mostra pro celular aí Ninguém tá com o celular Só eu que tô com o celular O condomínio é muito grande, rapaz É maior que a cidade que ela tá, tá ligado? Mano, olha isso aqui, mano Nossa, velho Bagulho é gigante, velho E agora? O que que nós vai fazer? Andar, andar, andar Até a gente chegar, o barulho vem atrás da gente É carozinho, é carozinho São... Não tem como ver agora Nossa, que doideira, rapaziada Enfim, vamo lá, vamo ver o que que vai dar essa história aí É bom que já tem um conteúdo pra vocês, né? Tá ligado? Mas não queria puxar esse conteúdo Mas se esse vídeo não ser postado, você já sabe o que aconteceu com nós já, né? Sumindo do mapa Ah, outra parada Outra parada Tá tendo uma resenhazinha ali em cima daquela casa ali, ó Aqui É aqui? Agora Ó, essa aqui nós já errou Certo Nós temos essa alternativa E aquela de lá Pra onde vocês querem ir? Nós veio daqui Certo? Veio de lá Mas nós não vamos voltar Tá Até porque pra voltar é um voltão do caraca Muito longe Voltão do caramba Pra cá eu acho que não vai sair em lugar nenhum É Aqui vai sair na casa do Zuto É pra cá ou pra lá? Ó Tá ali quadra Y Tá Tá Y, W Então eu acho que é pra lá? Y, W É Pentei 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 Calma Pra cá Será? Será? É pra lá Vamos indo Será A gente não sabe não Ai, quase que eu caí Nossa, viado Não sei, eu acho que é pra cá Tá bom que a gente já viu o que que tem aqui Vamos ver o que que tem aqui Que doideira Rapaziada, o bagulho é escuridão total A câmera também focando Bota a cara aqui pra poder focar Tá, focou Tem gente aqui em cima, mano Não, não viaja não, louco Tem gente aqui em cima Tem gente aqui em cima Pois é Cheirando de churrasco Cheirando de churrasco Bom, no ruim, no ruim, a gente chama alguém e pede carona É No ruim, no ruim, a gente pede carona Mas pra cá acho que não é não, viado E outra, só tem os cria do rio aqui Pra cá já não é não, ô caos Nossa, bagulho Nossa, bagulho É mais cabra ou viado Não, vamos lá, acabando caindo A gente conhece algum lugar Já deu um calor já, né Parou o tempo aqui, né A gente precisa escalar de calça A gente precisa escalar de calça A gente precisa escalar de calça Tem um monte de calça A gente grita alguém e pergunta qual é onde que é dado Sim, só não fala o número por causa do vídeo É Doideira, mas aqui, rapaziada, é um matagal do caralho Nossa Aí, e se a gente contar essa história de ter roubou a agulha, ia ficar mais emocionante Pô Não, não viaja Nossa, viado Tem um carro aqui, ó Ah, esse é bom, pô Será? É Nossa, então vamos Então já começa Já começa, mande Não, voze, hein, voze Mas a gente tem história já Viado, pra cá não é, viado Tá indo pra onde? Vai pra... Mano, nós estamos andando, mano Só voltar Mano Ele tá entendendo, mano Ele tá entendendo Ele tá entendendo que... Vai dar pra onde? Nossa, ele tá ficando de um dia aqui Nossa, mó cachorro Que susto Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho E agora, pra voltar? Eu me caguei todo, fiado Tem como voltar por essa louca, hein? Não, pra essa casa aqui Nossa Acasaram Será que vai ter a casa de... Tem noção na I, peraí I J-K-L-N-N-O-P-Q-R-F-U-V-W Peraí, W-X-Y Então tá muito longe Não vou andar? Não, não é pra ir Aí o cachorro tá latindo ali pra gente Você vai querer voltar mesmo? Você vai querer ir por aí? Vamos dar a volta, vamos Então vamos Doideira Não tem saída Eu tô falando, mano É que isso aí, mano Confira Ô, vamos voltar, mano Olha esse muro, velho Não, vamos voltar Vem, volta 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 Nossa, mas e agora? Pegar os cachorros todos ali de novo Mas tem cachorro ali, velho Ainda tem... Ô, tu tá aberto aí, né? Passa quieto, sem correr Tá aberto, velho Nossa, o cachorro vinha doidinho pra ele Vamos correr pra onde? Vamos lá Cabro demais, velho Viado, sem correr Carlinhos, já correu? Você viaja, mano Tô falando Vai na ideia de carro, velho Caraca Como é que burro? Que coisa do cachorro Tá ali o porno pra dentro Tá, vai devagar Vou parar de gravar O porno desse não vai ter cachorro Ô, sem correr Cala a boca, já passou no campo Sem correr Corta mão Ó Cheio de mosquito no ouvido Mano, o cachorro deve estar dentro da casa, né? Tá nessa casa aqui, ó Olha lá Sem correr, sem correr Sem correr, sem correr Nossa Sem correr Que doideira, casa aberta. Nossa, o bagulho tá sempre... Calma aí, senão o celular vai te carregar, daqui a pouco eu volto, rapaziada. Tá, voltamos aqui, ó. Olha o bagulho aí. Voltamos. A casa ali em cima... É aquela? É aquela. Foda-se não foi aquela, nós vamos ter que voltar tudo de novo. Corri muito. Toibia. Tá, vamos embora, rapaziada. Tá, pensa comigo aqui. Vamo cá, vem cá. Essa aqui não é, essa aqui vai entrar na casa dos outros. Certo? Aquela ali a gente já foi. Claro que é, se você for dali, você vai ver. A gente foi burro mesmo, era essa aqui, velho. Era, porque a gente veio de lá? Não. A gente veio de lá, a gente vira aqui. Mano, mas é muito escuro, velho. Ah, não, foi burro lá. Paraí e isso. Não tem mais outra, só tem essas duas. Tá idiota. Tá, mas veio daqui, rapaziada. Nunca vi aquele prédio. Pera, mas é muito escuro, mano. Eu acho que é muito escuro, mano. Ah, no vídeo. E aqui tem vários bichinhos, filho. Acabou de ver um bicho agora. Só que acho que era um camaleão, tropa. Vai gambar e ganar nada, gambar de menos. De menos, gambar, a morte, tá? Certo. Certo. Ó. Ô, isso que ganha aqui. Ô, isso não dá não, Maurício. Eu tava atrás, Maurício. Só de atento. Ô, piada, não sei por aqui não, vamos voltar. Vai gambar aqui aqui já, mano. Mas o bagulho é muito escuro, mano. Nossa, esse aqui já tem um... Mano, você está indo para mais escuridão, mano. Vamos voltar. O que você acha? O bagulho é muito íntimo. Eu também vou botar aí. Então vamos voltar, mano. Bora. Ô, nós vamos voltar. Não, vamos embora. Aqui, vamos embora. Tá louco? Dá pra passar hoje. Muito escuro, mano. Não vou... Bora, mano. Bora. Você viaja. É bom na ideia do carro. Que Deus nos guarde, Leandro. Um assombrão lá. Olha, bagulho é macabro o carro. Bora, viado. Vamos pôr na unha. Aí prendido. Você vai enterrar então agora? Não, não viaja. Agora não. Agora viaja. Não viaja. Seguinte, meu bagulho tá ligado ali. Conta alguma história de terror que eu passei. Mano, vou parar o vídeo. Rapaziada, pode falar o meu repito, tá ligado? Vocês podem não acreditar, tá ligado? Mas, acredito que você quiser. Então, quando eu morava lá na zona rural, lá no rio... Tá bom rindo o bagulho. Não, não sei o que... Tá ligado? Tipo, se eu morava na fazenda, minha rapaziada. E o seguinte... Minha avó falava que tipo lá, tinha muito saci, que era beada... Beada, você vai... Espera, eu vou fechar na minha cara assim, calma aí. É perto do rio, tá ligado? E tinha várias balanelas perto do rio. Caralho, para lá voltar. Tipo, tinha o rio, tinha várias balanelas perto do rio, né? Minha avó falava sempre o seguinte... Se você quer chamar saci... Não, para de viajar, mano. Deixa eu falar. Nossa, pô, você tem que estar com um facão. Dá uma facada na balanela aí perto do rio. E fala saci. Tá arreprendido. E dá outra que fala saci três vezes. Mano, para de falar. Saci. De novo, rapaziada, tá ligado? Ah, o moleque já tá nadado, mano. Todo dia de madrugada, um curral cheio de cavalo... Ela tá ficando arrepiado, velho. Ô Luan, ô Luan, eu também vou parar, vou voltar. Rapaziada... Ô, vamos voltar, Ben. Não, para de ser maluco. Mano, eu vou cortar o vídeo. Rapaziada, nós achamos o Luiz ali, tá vindo um carro. Tá vindo um carro, tá ligado? Tá vindo um carro, tá ligado? Já saiu uns carros viajar, já saiu uns carros. Não viaja. Hã? Tem um bicho no chão ali. Tem um bicho no chão ali. Tem um bicho no chão. Tem um bicho no chão. Ô, cuidado com o carro. O carro deve estar com medo da gente, mano. Fazer uma doideira. Ô, tem um bicho ali, velho. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Ô, viado, o bicho ali, mano. É gambá, viado. É gambá, sai. Filma. Tô filmando já, mano. Tá cagando, mano. Claro. Tá muito medroso, viado. Medroso? Tá achando que a vida é GTA? Já tá falando merda. Ó. É aqui mesmo. Tá achando que a vida é GTA, pô. É aqui, velho. Relaxa-se. Tô muito medroso. É. É acima de tudo. Claro, viado. Medroso, o outro fica falando merda ali. Geral arrepiado. O BN arrepiado. Logo o BN, você vai falar. História. Tô de boa. Tem Deus, mano. Tem Deus, cofinho. Pra me arrepiar é difícil, já. Tá louco, eu tô com Deus. Naquele último vídeo, ó. Sou blindado. Naquele último vídeo eu falei que... Blindado, na luz tu tá falando. Enquanto tava no escuro, tava quietinho também. Sou blindado. Sou blindado. Outra, falou que não tava com o celular, ó. Gravando com o celular dele. Moleque idiota. Eu vou botar medo em você, né? Tá ligado. Caralho, mano. O carro, o carro, cheio de medo da gente. Os outros querendo ir pra cima do carro. O cara tá armado. Se eu tô armado ali, eu dou dois tirantes da cara, calma. Tá armado. Quando me contou a história do Tassi, eu não acreditava. E também quando ele me contou, eu me arrepiai tudo. Ó, nós já tá suave, rapaziada. Calma. É aqui, né? Não sei. Não, mas a subida é aqui. Mas por que que tem aquilo ali? Não é aqui não, viado. É sim. Não é aqui não, viado. Não é aqui. Agora a gente tem mais opções. Pra cá? Isso aqui. Não, é aqui. É aqui, porra. Esse lugar aqui foi o que a gente viu. Ô, mas vem cá. Vamo ali ver o que que é aquilo ali. Vamo ver só. É, vamo. Já tá de boa agora. É, mas já sabe onde a gente já tá, rapaziada. Eu acho. Essa aqui foi a estrada que a gente errou de vã, viado. Lembrava que eu lembrava. Por isso que eu falei que eu lembrava dela. Não, mas aqui é alguma coisa. Opa. Quando a gente vê a primeira vez. Vamo ver alguma coisa que tá caindo aqui. Não, perfeito. Não, sabe o que que é? Esse aqui tá me interditado, agora. Esse aqui tá me interditado, Gabriel. Esse aqui tá me interditado, Gabriel. Que bagulho daquele fundo do pânico na Floresta, viado. Bolsa não, volta, mano. Golzinho. Vamo, vamo subir. Esse aqui é interditado, mano. É medroso. É isso aí. Eu não tenho o que fazer. O que é isso? Eu confio dele. Tu só fala merda, pô. Eu puto contigo. É. Merece... Merece três tapões na cara. Ah, qual é? Esse bicho do... Mas sabe... Pô, não, porque eu vim aqui, gente. Nunca entrou aqui, ó. Já sim. Já? Já. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui, eu lembro que eu vim de moto por aqui. Nossa, mas deu a volta. Bom, agora a gente já sabe andar. Pelo menos se a gente se perder aqui agora, a gente sabe dar a volta. É uma foda que aqui vai ficar vários camalhão também, véi. Não, aqui fica muita coruja, viado. Tá porreta. Mas coruja não faz nada. Se a gente fosse lá na marina agora, de brisa. Tá, vai sozinho. Ai, a luz apagou, acendeu sozinho. Ué, gente, a luz é de sensor, ué. Não, mano, não tá perto. Censor só se faz um jeito. Caga, molecada. Censor. Não tem alguém, viado. Se é o calvo, é o brabo. É. Brabo, você. Mas olha lá, o mato, o balançando foi o mato. A gente fala pra lá, a gente tem que olhar também. Mano, vocês atraem coisa ruim, vocês pensaram só em coisa ruim, mano. Tá fazendo um monte de pão, o mato de dano vai acontecer a luz, assim, deu só a bola. Vocês atraem coisa ruim só pensando em coisa ruim, mano. Tá ligado? Pô, tô viajando. Quem? Ah, meu irmão. Vambora, vambora. Já já nós voltamos, rapaziada. É de boa. Ó, nós já estamos no caminho. Brabo mesmo? É se nós entrassemos nessa casa aí. Não, mas aí você vai entrar sozinho, porque já entrou a última vez, deu mó merda. Aí você quer gravar outro vídeo desse. Pô, não é só não, né? Nossa senhora. Tem um carro vindo. Tem um carro vindo. Tem um carro vindo. Pô, sem correr. Aqui o cara tá com medo? O cara chegou a freia? Aí entra aqui dentro. Nossa senhora. Que doideira, rapaziada. Tem um carro vindo aqui, tá ligado? Que Deus nos guarde, rapaziada. Relaxa. Tá bom, né? Porque todo momento tem que ir. Tem uma moto no carro vindo. É, deixa o carro. Doideira, rapaziada. Agora você tá vazio? Logo o carro vindo. Oba. É lá barbou de oração. É? É. De tamanho da menina. Será? Se fosse nós pedir uma carona. Fim, nós já tá, nós já sabemos onde nós tá, rapaziada. Dá pra gritar ainda. Já tamo na rua. Não, deixa aí. Já tamo na rua. Já tamo na rua. Essa casa vai ser porradeira. Tipo, a casa, né? Pô, outra coisa. Território, mano. Ó barulho. Ó barulho, ó barulho. É vários sapos dentro daquele lago ali. É, né? Não é? Tá, nós já tá em paz, rapaziada. Não é outra história. Não faz nada, Gabriel tá se cagando. Sabe, Gabriel tá se cagando. É isso, quando nós chegar lá na rua. Que eu estiver pelo menos pertinho de casa. Nós tá na rua já. Pega a visão, rapaziada. Nossa, a casa é aqui já. Falei? Falei que era. Chegamos em paz. Nossa, a mãe da budinha. Chegamos em paz, rapaziada. Graças a Deus. E é isso, já vamos encerrar o vídeo por aqui. Gabriel se cagou tudo, mas... Diretamente. Barone, love, fuck. Fopo, olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nós, lupo.